Brusque, Edson Brusque, cara, de verdade eu tô muito, muito feliz que tu tá aqui, assim, explicando sobre o podcast, eu te passei um pouquinho no início, mas assim, é a primeira pessoa que tá indo pra uma linha de que é algo muito novo pra mim, algo que eu tenho muito interesse em conhecer, porque assim, eu conversei com o pessoal que é humorista, que é da minha região, amigos, mas não um anarcocapitalista, mestre em dinheiro digital, engenheiro eletricista, músico, voluntarista, o que mais? O que é isso? Ok, eu acho que tem todos os temas ali que eu acho que cada um dá um episódio, mas eu queria começar, eu acho que tem que ter uma pergunta inicial, então eu queria, primeiro assim, numa essência, falar um pouco sobre o anarcocapitalismo, que é algo que eu dei uma olhada ontem, pesquisei até sobre o Liberstad, vi o teu vídeo lá, entrevistando o John... John Homsland. Homsland, é, tô seguindo ele no Twitter agora também, mas eu queria entender um pouquinho na essência o anarcocapitalismo pra gente poder talvez partir daí. Certo, então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pela proposta, pela ideia de fazer um podcast, fazer esse programa, é super legal. E vamos lá, dando início aos trabalhos, o que é a anarcocapitalismo. Na verdade, é uma ideia bastante simples, tá? É simplesmente a ideia de que é ilegítimo iniciar a agressão contra outro ser humano. Por isso que eu falei humano, né? Eu sou humano, você é humano, então eu só posso usar violência para me defender. usar violência é agressão, né? A gente vai tentar usar os termos de uma forma bastante técnica, tá? Bastante correta. Então, violência, ok. Violência é se bater, né? Violência pode ser utilizada pra agredir, mas violência também pode ser utilizada pra defesa, né? A agressão é iniciar violência. Então, se você não tentou tomar as minhas coisas, se você não roubou as minhas coisas, se você não me bateu, se você não bateu em pessoas que eu gosto, se você não fez nada de errado, não existe justificativa válida para eu usar violência contra você. Então, a ideia básica, a ideia fundamental de anarcocapitalismo é que não é legítimo iniciar agressão contra outro ser humano. E coerção também, eu acho, é uma coisa assim. Coerção, sim. É quase a mesma coisa, o que o Estado faz é quase que uma coerção, eu acho. Sim, o Estado é feito de seres humanos, tá? Então, aquilo que é válido para seres humanos também é válido para o Estado. Se eu não posso te roubar, o Estado também não pode te roubar. Então, o Estado é definido no anarcocapitalismo como simplesmente uma organização de seres humanos que detêm um monopólio de uso da força, de uso da violência em um determinado território. E como ele utiliza essa violência para agredir, para iniciar agressão contra indivíduos pacíficos, ele é ilegítimo. Então, por isso que o Estado é considerado uma entidade, uma associação criminosa, ilegítima, porque ele inicia a agressão. O Estado não existe, apesar de haver toda essa aura de que o Estado está aí para te defender, o Estado inicia a agressão. Constantemente, o tempo todo. Por isso ele é ilegítimo. Então, o anarcocapitalismo é basicamente zero Estado. Seria uma forma simples de se colocar, simplista demais, na essência. É uma forma, tá? Focada no indivíduo, no humano, a não agressão sem o Estado, porque o Estado é um humano que agride. É que fala-se muito assim de anarcocapitalistas são contra o Estado, 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 Estado. Não, na verdade, isso é uma consequência do pensamento fundamental que é agredir, vamos procurar colocá-lo tecnicamente. Tudo certo. Um humano agredir outro humano é errado. Não sei. Um tigre agredir um humano é outra coisa, tá? Um humano agredir outro humano é errado. Essa é a ideia fundamental. Estado, a gente... Ele é uma consequência dessa lógica. Estado ser ilegítimo é uma consequência desse pensamento. Entendi. E, ok, é que hoje, se a gente for pensar dessa forma, é que é uma ideia, assim, pelo menos pra mim, eu acompanho as ideias como libertário. E eu não tinha estudado ainda a parte do anarcocapitalismo. Então, pra mim, era algo meio novo. Pra quem ouve hoje, pensa, nossa, o que é o anarcocapitalismo? Como é que ele funcionaria? Qual que é a essência? E ontem eu pesquisei um pouco disso. Gostei que tu me corrigisse, mas... Então, hoje, é o que a gente falou dos minarquistas, ou sei lá, hoje, se eu considero um partido libertário, ele defende um Estado mínimo. Se a gente já entrar na política em si, né? Sim, se for Estados Unidos, o Partido Libertário nos Estados Unidos, ele pode ser considerado um partido minarquista. Então, ele enxuga o Estado humano por si pra ele cuidar apenas do básico, que seria o quê? Saúde, segurança... Segurança, né? Segurança. Segurança e justiça. Segurança e justiça, que, no fim, é praticamente o mesmo tempo. O sistema judiciário, desde a par da polícia... É, se você considerar que... Que, pra você ter segurança, você precisa ter uma forma de... Uma forma de coagir quem faz coisas erradas, a não fazerem coisas erradas, e blá blá blá. Então, você acaba precisando ter um sistema de justiça. Então, segurança e justiça acabam sendo... Acaba entrando no mesmo serviço, digamos assim, né? Então, se você for considerar as ideias de Adam Smith, por exemplo, né? Então, vamos pegar... Vamos voltar um pouco no tempo, tá? Antes da gente ter o estado de bem-estar social, né? Que é o padrão hoje em praticamente todo o canto do globo, né? O Adam Smith falava que... Perguntava, né? Qual seria o papel do estado? Então, ele falava, por exemplo, seria justiça, seria beneficência, benevolência, né? O que são essas três coisas? Justiça, beneficência, benevolência, né? Benevolência é você querer o bem ao próximo. Mas não de uma forma ativa. Não fazer... Não tomar ações disso. É... Ah, eu quero que você viva uma vida boa, beleza. Mas eu não vou... Não vou tomar ações para que você viva uma vida boa. Beneficência é eu vou tomar ações para minha vida boa. Eu vou te ajudar financeiramente. Vou te ajudar a pescar, sei lá. Eu vou te ajudar de alguma forma, né? E justiça, né? Se alguém cometer alguma coisa contra você, eu vou tentar reparar esse dano de alguma forma, né? Então, Adam Smith considerava que benevolência, tipo, não faz o menor sentido o estado se envolver. Beneficência não é papel do estado. Isso é papel das pessoas. Bom, isso faz parte da esfera privada. A justiça, sim. A justiça seria papel do estado. Então, não seria papel do estado dar saúde. Isso seria... Isso seria da esfera já da beneficência. Isso deveria ser dado pela iniciativa privada, por associações privadas. Igrejas, associações, Rotary Club, sei lá, qualquer coisa. Mesma coisa com educação, certo? Então, saúde e educação, por exemplo, já não seria papel do estado. Seria papel, mesmo no pensamento liberal clássico, nós ainda estamos falando de Adam Smith, seria papel do estado apenas segurança. Segurança e justiça. Já nessa época, já se pensava dessa forma. Então, o Adam Smith poderia ser considerado um minarquista. Então, só que depois você começa a ter o estado se preocupando com várias outras coisas. Você começa a ter o pensamento da Revolução Francesa, de igualdade. Começa a vir todas essas coisas. Você começa a ter, de uma forma bastante forte, a social-democracia vindo com o Bismarck na unificação da Alemanha, no governo austro, na Prússia. Como é que é essa... Ah, sei lá. Ok. Eu não sei agora. É muito. A gente pode pesquisar daqui a pouco. Mas é tanta informação que você tem, que eu acho que também... É tanto dado, mas... Bom, você tem a Prússia ali, nessa época ali, em 1850, sabe, por ali. E aí você tem o Bismarck, que unificou a Alemanha e tal. Nessa época, você começa a ter a social-democracia vindo de forma bastante forte. Então, é ali onde o estado começa a realmente dar saúde e educação para a população. Com o objetivo de trazer os cidadãos para perto do estado, para dentro do estado. Para que esses cidadãos participem das guerras e tenham amor ao estado. Então, isso realmente começa ali. Então, voltando um pouco para Adam Smith. Isso depois vai... Esse pensamento liberal, ele continua existindo, claro. Tem a galera que não concorda com o Bismarck, obviamente. Você tem a galera que radicaliza o pensamento do Bismarck, que acha que você precisa ter tudo no estado e nada fora do estado, certo? E você vai ter a galera que começa a pensar assim, não, pera. O estado é muito ruim em tudo que ele faz. O estado é muito ruim em prover comida. O estado é muito ruim em prover educação. O estado é muito ruim em prover a saúde. O estado é muito ruim em prover dinheiro. O estado é muito ruim em prover comunicação, jornais, sapatos. Todo e qualquer tipo de produto. O que o governo faz bem? O que o estado faz bem? O que o estado faz bem? Por que o estado seria bom em prover segurança e justiça? Não justifica, né? Esse é um conceito assim, pra mim a justiça é algo que eu ainda assim, eu venho numa linha em que se pra mim não é tão simples eu entender esses conceitos do zero e o estado, imagina, depois eu quero entrar no como tá o mundo hoje pra essas pessoas conseguirem entender isso, principalmente se a gente vê a polarização hoje e o poder das mídias sociais. Acho que isso também é uma outra coisa que eu acho que impacta muito, mas no estado, no anarquismo, claro, ele existe hoje uma forma operacional no mundo? Em algum lugar? Tem alguma... É, assim, vamos lá. Você pode observar a coisa por diversos âmbitos, né? Assim, o primeiro que você tenha, você tem a visão mais filosófica, digamos assim, né? Você tem a visão, se você for pensar de uma forma ética, o estado não se justifica mesmo se ele fosse uma coisa, mesmo se ele fosse uma boa opção, tá? Então, mesmo que o estado fosse a melhor forma de prover segurança e justiça, ele é a forma errada de prover segurança e justiça porque ele se baseia em agressão. E o que que considera-se a agressão nesse caso? O estado não permite que você faça as coisas que você quer com o seu próprio corpo, por exemplo. Entendi. E você é dono do teu próprio corpo, então você deveria poder fazer o que você bem entender com as coisas que são suas, a começar com o seu próprio corpo, certo? E o estado te agride, não deixando você fazer aquilo que você bem entende com o seu próprio corpo. Então, e a gente não está falando apenas em uso de drogas, a gente está falando em usar determinados tipos de medicamentos, por exemplo. Então, ou, sei lá, a gente pode encontrar qualquer, todo tipo de exemplo. Você pode... Sobre drogas. É que senão eu vou vendo, eu vou esquecendo, eu tenho tanta curiosidade do que você está falando que em, sei lá, três frases eu já tenho umas doze perguntas. É, é que o assunto vai muito longe, eu também estou tentando não me perder, né? Mas, assim, vamos lá. Como o estado, ele já começa te agredindo, ele já começa te impedindo de fazer as coisas que você, pela tua própria natureza, você deveria poder fazer, então ele já começa errado, tá? Então, o estado já começa se financiando te roubando, porque digamos que eu vou te vender esta caneca, certo? Então, tá, eu fiz a caneca, eu fui lá, eu peguei o barro na minha própria propriedade e tal, fiz a caneca, coloquei no forno, que eu mesmo fiz, acendi o fogo, eu mesmo, fiz a caneca, te vendi a caneca, né? E você, mesma coisa, você plantou milho, não sei o que, e a gente resolveu trocar a caneca, né? Aí chega o nosso amigo, esqueci o nome, Hilário. Hilário. Aí chega o Hilário e diz, não, não pode, para vocês fazerem essa troca, você vai dar uma espiga de milho para o Brusque, mas vai ter que dar uma espiga de milho para mim também. Aí tu diz, não, dane-se, tá louco? Tu não fez nada aqui, tu não fez nada aqui nessa transação, eu vou dar uma espiga de milho para o Brusque e o Brusque vai me dar uma caneca. Não. Vamos fazer assim, então. Você vai dar uma espiga de milho, o Brusque vai me dar uma caneca, senão eu vou bater em vocês dois. Não, tu tá bom, Bruno. Caramba. Deixa a gente viver aqui, deixa a gente viver na nossa vida. Não. Ou vai ser assim, ou vocês vão, ou vocês não fazem negócio, ou vocês apanham. Essa é a forma que o Estado se financia, ok? Então, a própria existência do Estado se baseia em agressão. Então, por isso o Estado já começa, a própria existência do Estado é ilegítima, a própria existência do Estado é errada. Então, não tem como o Estado ser uma forma correta de fazer justiça. Então, mesmo que esta fosse a forma mais eficiente da sociedade se organizar, ao menos num nível filosófico, num nível ético, é a forma errada. E vamos convir que a gente sabe muito bem que a forma errada geralmente é a forma menos eficiente. Se você vai construir uma casa e você tem a opção de construir a casa da forma certa e da forma errada, da forma errada a casa vai cair. Da forma certa a casa vai ficar de pé. Então, essa tonologia é muito boa. Eu quero estabelecer clara a premissa, que fique para mim também, da premissa do anarcocapitalismo, tanto no sentido filosófico e ético, e depois no prático. Porque nessa teoria da casa, eu vou tentar pensar isso depois como, sei lá, sendo o nosso governo ou o país que a gente vive ou o mundo. Em que, talvez você não consiga demolir a casa, mas ela já foi construída da forma errada. Como você ir fazendo pequenas reformas ou pequenos ajustes para que você consiga implantar o seu modelo? Então, talvez, talvez seja implodir, mas eu fico curioso no como, quais são as teorias? Porque, assim, a não ser que já tenha hoje operacional, eu quero entender isso. Se a gente fosse aqui, filosofar não, mas pensar na prática. Quais seriam as formas que acho que faria sentido de implantar isso? Seja pequenos modelos que, aos poucos, vão aumentando e vão se mostrando mais eficientes. Como fazer? Eu queria te perguntar, acho que assim, do anarcocapitalismo, acho que é isso. No sentido ético e filosófico, para mim, ele faz total sentido. Ele defende o indivíduo humano, o princípio da não agressão. E, eu vou falar a palavra Estado, mas o Estado, na verdade, se eu tenho esse conceito, o Estado não existe. Acho que é isso, né? Ele não existiria se eu parto desse princípio. Sim, é uma coisa que é bom deixar claro. O fato de anarcocapitalistas... Eu até não gosto muito dessa palavra, na verdade, porque junta dois termos muito mal compreendidos. Anarquismo e capitalismo. São duas palavras muito mal entendidas. São duas palavras usadas, geralmente, com sentido pejorativo. Anarquia pode ser muito bem entendido como simplesmente a ausência de coerção, a ausência de poder coercitivo, o que é uma coisa boa. E as pessoas, em geral, entendem como bagunça, caos, desordem, o que é uma coisa boa. A mesma coisa, capitalismo pode muito bem ser entendido como simplesmente trocas voluntárias. Um daqui é a espiga de milho, eu te dou a caneca, beleza, tudo certo, lindo, belo. E as pessoas entendem como exploração do burguês, o burguês explorando o proletariado. Ok, quer entender assim, entende. Então, é um problema. Você junta duas palavras que são muito mal compreendidas, que não há um consenso muito bom sobre o que elas significam. Junta as duas, e aí você usa um termo que causa uma bela homogeriza. Por isso até que eu gosto bastante de usar o termo voluntarista. Significa simplesmente que aquilo que é voluntário, eu sou a favor. Aquilo que não é voluntário, eu não sou a favor. Então, o que é que diferencia sexo consensual de estupro, é que um ato é voluntário, o outro ato é coercitivo. Aquilo que é voluntário, beleza, aquilo que é coercitivo, não está certo. Mais do que a gente estava falando, a gente estava falando de... Não, da premissa ali, se é exatamente esse o conceito, da forma que eu entendi. Sim, sim. É basicamente isso. A agredir é errado e acabou. E hoje, no governo que a gente vive, vamos pensar em Brasil, então. Aliás, Liberstad é uma cidade... Liberstad é uma cidade. Estarista, vamos colocar dessa forma? Podemos colocar. Para quem não sabe, Liberstad, se puder explicar... Sim, eu posso. Assim, antes de falar em Liberstad, existem muitas tentativas sendo feitas ao redor do mundo de criar as sociedades libertárias ou se aproximar de um ideal libertário ou qualquer coisa nesse sentido. O que vai funcionar, o que não vai funcionar, isso tudo a gente não sabe. Perfeito. Qualquer coisa que se aproxime de mais liberdade, eu sou a favor. Qualquer coisa que se aproxime de mais ditadura, mais coerção, mais escravidão, eu sou contra. Podemos colocar simplesmente dessa forma. Então, o Estado vai cair um dia? Eu não sei. Eu vou... Isso vai acontecer enquanto eu estou? Eu vivo? Eu não sei. Provavelmente não. Então, a gente vai ter um exemplo de sociedade libertária nos próximos 25, 30 anos, que é a minha expectativa de vida? Eu estou com quase 50? Não sei. Então, esse é um problema. As pessoas ficam cobrando. Ah, mas tem um exemplo. Onde é que o anarcocapitalismo já deu certo? O que me interessa é mais no sentido filosófico. Eu não quero as coisas que... Vou colocar assim. Eu quero as coisas certas. É que é uma questão de princípios. Independente se ele funciona ou não, é o que você acredita. Exatamente. É uma questão de princípios. Eu quero as pessoas agindo da forma correta, se respeitando. Os humanos se tratando como iguais. Eu quero igualdade nesse sentido. Aquilo que eu repito muito. Não interessa se o cara está de farda, se o cara usa cetro e coroa, se o cara usa faixa presidencial. Todo mundo é humano. Um humano não tem o direito de mandar na vida de outro humano. Se você é religioso, somos todos criados iguais perante Deus. Se você não é religioso, nós somos todos humanos criados pela natureza. Sei lá, não sei. De alguma forma, você chega no mesmo raciocínio de que um humano não tem direito de mandar na vida de outro humano. Não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa qual é o cargo que você ocupa. Então, a não ser que você tenha uma situação de contrato, por exemplo, em que eu te contratei para prestar um serviço. E que aí nós temos uma relação contratual em que você ficou de fazer tal coisa para mim e eu fiquei de te pagar tal coisa. Ele é como um acordo. Que aí nós temos um acordo, aí, ok, nós podemos ter uma relação de cobrança dentro do que está no contrato. Fora isso, não. Fora isso, você é livre para viver a tua vida ou sou livre para viver a minha vida. Acabou. Agora, voltando para a questão de iniciativas libertárias. Liberstad é uma pequena fazenda na Noruega que uma galera comprou e várias pessoas ao redor do mundo compraram trechos de terra e a ideia é criar uma pequena cidade. Basicamente isso. Com os princípios filosóficos libertários. Sim, digamos assim. Então, exatamente como essa cidade vai funcionar, ainda não se sabe. Mesmo porque a ideia não é entrar em conflito com o governo da Noruega. Então, eu falei que fica na Noruega? Sim, sim. Eu até vi no mapa, porque no sul da Noruega, pelo que eu vi. Sim. Então, eu estive lá. O local é super bonito. É muito legal. O pessoal é uma galera super querida, super gente boa. Quando eu fui lá, tinha gente dos Estados Unidos, da Finlândia. E assim, todo mundo compartilha dessas ideias de não agressão. Então, isso ainda não está funcionando, até inclusive por umas questões burocráticas. Porque quando foi iniciado o projeto, a municipalidade onde fica essa fazenda era uma. e foi conversado com o que seria o equivalente à nossa prefeitura. De como seria a zona e a meio, como seriam feitas as coisas lá. Já existia um projeto aprovado e tal. Foi criado um projeto, esse projeto foi aprovado. Já estava tudo mais ou menos certo. Só que a Noruega tem muitas pequenas municipalidades e eles decidiram juntar essas pequenas municipalidades em municipalidades maiores. E aí acabou que essa pequena municipalidade foi juntada com outras duas, se não me engano. E aí esse projeto teve que ser criado um novo. Então, ou seja, o Estado de novo intervindo. Atrapalhou de novo, não de propósito. Digamos assim, a ideia não era atrapalhar o líder Estado, mas atrapalhou. Aconteceu, foi dando colateral. Sim, mas atrapalhou. Então, aí um novo projeto teve que ser feito, teve que ser submetido e tal. Mas a ideia é que daqui uns 12 meses já seja possível começar a construir lá. Não vai ser possível construir mansões, porque lá tem regras de que você pode construir e tal. Existem burocracias também. Mesmo que a Noruega seja, sim, por mais que pareça, um local muito mais livre do que o Brasil. O pessoal pensa que a Noruega é um socialista, e não é. Até os impostos são altos, sim, mas é bem mais livre do que o Brasil em vários aspectos. E então, daqui a um ano já vai dar para o pessoal começar a fazer suas cabanas de leão, coisas assim. Então, e aí, o que vai ser feito para que, pelo menos internamente, seja possível existir, digamos assim, um comércio livre? Tem-se pensado nisso. O pessoal que comprou o terreno lá vai ser meio que sócio de uma empresa. Então, vai explicar assim mais ou menos o equivalente ao que seria no Brasil, né? Então, vai ser um clube, uma espécie de um clube de recompensas, em que você pode ser sócio. E dentro desse clube de recompensas, você tem uma moeda interna, onde você consegue fazer negócios, sem precisar emitir notas fiscais que sejam comunicadas ao governo da Noruega. Então, com isso, você consegue ter um comércio interno. Ah, eu planto verduras e vendo uma feinha, por exemplo, sem precisar emitir nota fiscal que vai ser contabilidade. Mas o governo da Noruega teria que aceitar ou ele já teria meio que aceitado isso? Não, isso é um sistema que... Ok, seria um projeto desenhado, não quer dizer que ele está... Não, mas esse sistema é completamente de acordo com as regras da Noruega. Então, não está sendo quebrado nenhuma lei da Noruega com isso, tá? Então, o que se faz é procurar buscar brechas para que se consiga operar lá dentro, trabalhar de uma forma mais livre. Mas se eu precisasse comprar insumos de outra região, aí eu pagaria o valor que... Até se você desenvolver até capacidade. É, até assim, imagina, digamos que nós estamos no Vila Nova. Imagina que Vila Nova declarou secessão do resto do Brasil, ok? Então, agora Vila Nova é um país independente. O nome parece que é bom, assim. Vila Nova? Você está em bom lugar. Eu moraria. Eu moraria. Então, Vila Nova agora é um país independente. Então, vamos declarar imposto zero aqui dentro. Ah, isso ia ser lindo. Alegria, o sorriso só da gente imaginar isso. É que nem o cara imaginando quando, sabe? Se eu ganhar na Mega Sena, o que vamos fazer com o dinheiro? Esse crescimento econômico, 200% do ano. Exatamente. Então, imagina que todo o comércio que aconteceria aqui dentro, tipo, ninguém precisa emitir nota nem nada. Mas nós não temos uma fábrica de trigo aqui no bairro, por exemplo. Então, a hora que o padeiro for comprar trigo, ele vai comprar no Brasil. Ele vai pagar o imposto no Brasil. E os impostos cobrados no Brasil estarão imutidos no preço. Sim. Ok? Seria o mesmo caso. E daí faz sentido. Se eu amplio a minha operação e a Vila Nova vai aumentando, vai ter uma hora que talvez eu tenha capital para fazer o seguinte. Não, se eu operar dentro da Vila Nova, eu não vou ter tributo. E eu vou só para essa demanda interna. Então, aos poucos, vai crescendo essa região. Sim. Uma hora pode começar a fazer sentido, né? Mesmo que geograficamente a região aumente, mas ela pode começar a subir para cima, né? Subir para cima. Pode começar a aumentar para cima. Vale. Então, uma hora pode fazer sentido você ter uma moinha de trigo. Ok. Pode fazer sentido você ter uma fábrica de trigo aqui dentro da Vila Nova. Agora, o padeiro não precisa mais comprar trigo fora. Ele pode comprar aqui dentro. Mas o trigo continuará sendo plantado fora. Então, a fábrica de trigo vai comprar trigo fora pagando os tributos fora, né? Então, o trigo está sendo importado. Então, ali ainda tem impostos, mas na produção de trigo não tem mais. Certo? Então, esse é o tipo de coisa que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Mas, tipo, isso é uma das saídas, né? Você tem o pessoal do Sea Steering, por exemplo, que é a galera que pensa em fazer cidades flutuantes. São águas internacionais? Sim, águas internacionais. Você tem o pessoal do projeto Próspera, que é um projeto de uma outra galera, que é o Free Private Cities, que a ideia é... Aliás, isso já foi iniciado. É uma ilha em Honduras, onde está sendo criada uma espécie de uma cidade privada. Então, isso já foi negociado com o governo de Honduras, né? E é basicamente isso. Está sendo criada uma cidade privada em uma ilha em Honduras. O que mais? Essencial. Você tem várias coisas. E fora isso, né? Você tem as coisas que não são, assim, digamos, um projeto de uma cidade. Perfeito. Uber. Ok? Então, você antes tinha táxi, certo? Táxi é uma coisa em que o governo controla de forma muito próxima, né? Uber é uma coisa que o governo... Teve que criar o controle. Sim. O governo, no início, não controlava, né? Depois começou a controlar. Não controla tanto, né? Mas, agora a gente já tem, por exemplo, o Arcade Siri, que é um outro aplicativo em que o Uber é uma empresa. O Arcade Siri, ok, é um time de desenvolvedores, mas não é uma empresa tão centralizada quanto o Uber. É muito mais difícil o governo controlar o Arcade Siri. Então, é uma coisa bem mais descentralizada. Então, isso são iniciativas que vão surgir. A tecnologia, ela vai fazer um momento que ela vai acabar com o controle do governo. Seria isso? O Estado, uma hora, ele pode... Sabe, é igual... Como é que a pessoa usou como motoboy? Assim, caiu... Nasce 10 cada dia, assim. É, assim, se tu tentar bater na tecnologia e falar o seguinte, eu vou controlar o Uber, vai sair 10 outras tecnologias similares até um ponto que ela vai ser tão descentralizada que talvez o Estado não consiga nem controlar mais. Eu não sei se é isso que... É, é mais ou menos isso. Vai se tornando cada vez mais difícil controlar, né? Porque a galera vai percebendo que é legal o Uber. Sim, o Uber simplesmente corta o mirômero lá. Tirando parte do que era o governo, que muita taxação do que se existia, tu criou uma ferramenta mais eficiente e mais barata. Sim. E, assim, isso é a visão fatalista, né? De que o Estado fatalmente vai desaparecer ou, pelo menos, reduzir muito o seu poder, né? Simplesmente porque a galera vai perceber... Simplesmente por obsolescência, né? Porque a galera vai perceber que não precisa, né? E que tecnologias vão surgir independentes do Estado que vão ser melhores. Simplesmente o pessoal vai utilizá-los ao invés de utilizar alternativa estatal, né? Então, você pode ter isso na questão de dinheiro, né? Por exemplo. Você pode ter isso na questão de transportes. Você pode ter isso na questão de comunicação, onde é uma coisa muito forte, né? Comunicação acho que é o meio mais necessário, né? Sim, e é um dos primeiros. Quer dizer, ele existe, a tecnologia que a gente está fazendo aqui é um dos pontos dessa tecnologia, mas ainda assim existe muito pouco alcance. Eu acho que as grandes mídias ainda têm um... Eu acho que não. Não? Eu acho que a comunicação está incomodando tanto, né? Esses projetos de fake news, essa coisa errada toda, né? A mídia convencional tem batido tanto nessa tecla de que precisa ser combatida o fake news, não sei o quê. Justamente porque eles estão com medo... Porque, assim, não tem como se manter essa estrutura de que hoje existe, porque, sinceramente, o meio de notícia que hoje existe, para mim, é a pior forma que eu tenho de absorver conhecimento é lá. É horrível. A tendência, a ideologia tornou-se um pouco maior, na minha visão, político e de guerra do que realmente do propósito de entregar a informação. Eu não vejo uma notícia, eu vejo uma história contada com um ponto de vista para tentar jogar para um lado, ou direito ou esquerdo. Sim, exatamente. Eu fiz uma mudança no meu plano de assinatura, que eu tinha internet, telefone e TV a cabo, né? Há uns sete anos, e eu pedi... Corta a TV a cabo, porque eu não estou assistindo. Isso deve fazer uns sete anos. Somos dois, mas eu sou mais recente. Eu lembro dos três. E, desde então, eu não assisto mais TV. Eu assisto YouTube bastante, né? Porque tem vários canais que eu gosto. leio bastante, acompanho várias... Eu utilizo o Twitter bastante para acompanhar publicações que eu curto, tipo o Instituto Americano de Pesquisas Econômicas, que é uma entidade independente. Cointelegraph, que é sobre o que é, como é, das... Tipo, sabe? Tem lá meia dúzia de publicações, assim, que eu curto. Eu acho legal o conteúdo deles. Eu sigo no Twitter para ver o que é que eles estão publicando. Hoje, tu... Hoje, tu pode dizer que tu usa a tecnologia em teu favor. Não é ela que te usa, né? Sim. Não tenho percentuais, mas é monstruosa a quantidade de pessoas que realmente são... Eu digo isso, eu disse toda uma vez, eu abro as minhas redes sociais, às vezes, para... Simplesmente porque o meu cérebro está em stand-back. Para me consumir informação inútil, às vezes. Eu não... Eu estou aprendendo a usar elas a meu favor. Eu tenho os meios e tal, mas... Realmente, o scroll do Instagram, aquela porcaria, tu roda lá infinitamente e... Sim. Tu rodou e simplesmente não te agregou em nada. É. Zero. O Instagram, eu acabo... Eu, na verdade, não gosto da interface do Instagram. Eu acho ela muito limitada. O Facebook eu parei de utilizar. Aí acaba que o Instagram... O que eu acabo vendo é Garfield e Snoopy. Eu acho que é isso. Do nada. Garfield, Snoopy, eu curto. É, eu acho que é. Que humano. Desculpa, eu preciso voltar só numa coisa que eu estava com isso na minha cabeça. Porque a gente estava falando... Tu falou de várias cidades ou iniciativas de criarem cidades libertárias. Pode-se dizer disso. Se eu botar na mesa, eu estou analisando ou as possibilidades dessas cidades, porque eu acho que tudo vale a tentativa. Eu acho que o pior é as pessoas que vêm com uma ideologia clara de que, ó, é isso e isso não vai dar. Deixa eu testar. Deixa eu tentar. As coisas vão se adaptando. Assim, como se diz, botam as melancia na carroça e uma hora elas se encaixam, mas isso a gente só vai saber testando. Mas então a gente tem essa linha de quem inicia-se do zero e que pode ser que elas vão demonstrando sucesso e as pessoas vão entrando e aos poucos elas vão se adaptando à filosofia que ali segue. Ou tu tentar fazer o que tu tem nos governos atuais hoje, que é tentar reduzir o Estado ao máximo, que eu acho que é um processo muito mais longo, mas talvez possível, né? Eu acho que a gente tem essas duas linhas, né? Eu acho que são complementares, tá? Existe uma discussão bastante, eu diria, animosa, vamos chamar assim, entre os libertários, porque tem uma galera que acha que libertário não deve se envolver com política e tem uma galera que acha que libertário pode se envolver com política. Você deu um nó até. É, tipo, gente, eu quero, tipo, tu quer liberdade? Tá, ok. Então vai lá e luta com liberdade do jeito que tu achar mais interessante. Nós somos a favor de concorrência, certo? Concorrência é uma coisa boa. Então tente de todas as formas possíveis para que alguém talvez consiga, certo? Vamos lá. Eu acho que tentar alcançar a liberdade pelos meios políticos, eu concordo que talvez não seja muito produtivo. Porém, desgastante, deve ser. É desgastante, é complicado, tá? Beleza. Mas eu acho que essas coisas são complementares, porque o Estado está sempre tentando aumentar o seu poder. Isso é uma coisa que qualquer libertário, qualquer liberal vai concordar. A máquina, ela procura aumentar o seu poder. Ela é estruturada dessa forma. Os incentivos são organizados dessa forma. se você tiver alguém dentro da máquina para de vez em quando jogar uma chave inglesa para travar a engrenagem, beleza. Já está ajudando. Já é alguma coisa. Não sei grande coisa, mas já é algo. Então a gente tem um exemplo muito bom na região que é o Gilson Marques, que é um deputado federal, em que o Gilson Marques vai acabar com o Estado? É óbvio que não. Mas ele dá umas atrapalhadas. Claro. E no mínimo é divertido. Tá? Então é legal ver ele fazendo uns discursos lá, incomodando o sócio. É legal ver ele atrapalhando alguma lei. É legal ele dando as entrevistas lá e falando que um deputado lá atrapalhou dez projetos lá que ele estava na comissão e, na verdade, ele era contra os projetos. Então ele teve que fingir que ele ficou triste, mas, na verdade, ele estava feliz, né? Porque ele estava nas comissões justamente para atrapalhar. Aí o cara fez um favor para ele. Então, tipo, cara, isso é legal. Isso é massa. Então eu não sei por que esse pessoal fica perdendo tanto tempo criticando libertários ou liberais, né? Que entram para a política. Tipo, esses caras, né? E sim, eu sei que tem muita gente que... Eles estão partindo, assim, eu criticar uma pessoa que está fazendo algo a mais do que... É a mesma coisa que eu acredito, é... Chega a ser injusto, de fato? É. Tipo, tá... Se você está disposto a fazer isso, é que nem criticar uma pessoa que está ajudando os outros. Sim. Tipo, sei lá, é... Você... Você dá um real para alguém que está pedindo comida na... No... No semáforo. Vai acabar com a fuga do mundo? Não. 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 Um pouquinho. Cheio. Não. E deixa o mundo um tiquitito melhor. Deixa. É, eu comento isso sobre a questão... O Jordan Peterson, ele explica... No curso, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de você ter tanto a concorrência quanto as diferenças de ideais, de uma forma, claro, pacífica ou correta, em que você não perca os valores, você só discorde dos meios. Mas ele explica assim, quando, se você quiser, com uma mão, tentar atingir um ponto mais específico e você ir o mais devagar possível para parar aqui, a melhor forma, mas se você tiver um lado oposto, assim como o negócio, às vezes, na empresa, quando você tem, o conselho, você ter duas pessoas debatendo pontos de vista diferentes, faz com que essa força contrária faça que você consiga ter a maior precisão possível. Então, também, eu penso isso, acho que não existe um lado que simplesmente está sempre certo. Por mais que ele esteja, ele precisa do outro para fazer ele refletir em alguns pontos. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente precisa ter o... ter um equilíbrio, é importante a gente ter esse norte, ter os nossos valores, não significa que você vai desviar dos seus valores, mas saber como o outro pensa, entender o raciocínio do outro, entender que nem sempre quem pensa diferente de você está querendo te destruir. Muitas vezes, as pessoas estão fazendo coisas erradas, mas elas pensam que elas estão certas, então, conversa com elas. Muitas vezes, as pessoas estão fazendo coisas que não são o ideal, mas elas estão indo na mesma direção que você. Então, é um bom ponto isso. Eu penso pelo meio que a gente vive hoje, que é o que a gente sempre conversa sobre os comentários no Facebook, quando tu vai ver, sei lá, o prefeito fazendo uma live ou qualquer coisa que tu veja hoje, assim, os comentários, é impressionante a imbecilidade e, assim, poucas coisas são críticas contundentes, mas muito hoje é simplesmente ódio infundado, assim. Mas eu penso, como conseguir fazer, porque eu acredito que muitas pessoas, acho que todo mundo, tem alguém na família ou em algum ponto, que a pessoa está lá, simplesmente, ela ganhou aquela ferramenta digital e ela, nossa, que da hora, vou ofender essas pessoas aqui, porque o que... Assim, eu acho que é um processo de aprendizado das mídias, é uma tecnologia nova, mas o como a gente poder chegar a essas pessoas e mostrar, assim, eu acho que tem muita gente bem lá, que só não sabe usar aquilo ou usa da forma errada. É, tem aquele exercício, né, de que é fácil você xingar a tela, né? Se você colocar as duas pessoas frente a frente, será que elas vão se xingar? Olho no olho. É difícil, né? Ah, sem dúvida. Eu concordo contigo. Agora, como a gente... Eu acho que, assim, sair dos meios sociais, no fim, o Facebook é uma ferramenta que eu não tenho mais usado e é uma coisa que, realmente, celular não tem me agregado em nada. Por isso que eu, inclusive, o podcast objetivo algumas pessoas que eu conversei, não, mas faz por... Todo mundo está fazendo, faz por... Não, faz no Face, mas faz por vídeo. Porque ele pode falar com várias pessoas que não. Eu quero a pessoa na minha frente. Eu preciso da pessoa conversando na hora. Fazer por live no Face 1 não é a mesma coisa. Você não tem a mesma proximidade ou você vê a sinceridade, você tem o timing das palavras. Então, assim, sabe? Isso tem diminuído muito. As pessoas tendem a ir por meio tecnológico, mas eu acho que é uma volta aqui. certamente. uma coisa que eu acho muito chata nas teleconferências é que como tem aquele lag que leva um segundo, às vezes mais, entre você falar e eu te ouvir, fica um interrompendo o outro, daí parece que é todo mundo mal educado, e não, é só... É um problema tecnológico. Tecnológico, exatamente. Não é que a gente é grosso, só que é um problema inerente ao sistema. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente... Nós somos educados. Exatamente. E o... Ah, uma coisa que eu... Isso aconteceu hoje aqui no prédio. Uma hora antes de chegar. Eu acho que é um ponto legal da gente debater. Tinha um cara, a moça foi botar o lixo na casinha do lixo e abriu, tinha um cara dormindo lá. Aí, falaram, deixaram a assistência social e não sei o quê. Só que no fim, o cara foi embora e já começaram a falar que viram drogas lá e deu... O que eu estava pensando sobre isso? Agora, vamos talvez devagar as coisas. Mas, aquela pessoa estava usando droga aqui. E droga é algo que o Estado não permite, vamos supor. Só que daí, a pessoa da assistência social que veio buscar, provavelmente ia levar para um abrigo. Esse abrigo, a droga não é permitida também porque é uma lei. O que eu estava pensando com isso? Cara, esse cara está na rua por quê? Porque ele quer continuar usando drogas, ele está nessa situação e ele não tem como, não tem para onde ir, ele não vai para o abrigo porque ele depende disso. E eu estava pensando, por que a iniciativa privada, nesse caso aqui, se fosse o Estado, primeiramente, de talvez controlar a dosagem, mas por que o Estado não assume ou uma empresa privada, só que eu não teria porque o Estado não ia me permitir fazer isso. Olha, eu prefiro te colocar aqui dentro e fazer o seguinte, eu vou te dosar, eu vou te colocar o quanto que tu quer consumir de água, mas eu vou definir quantidade e assim eu tenho essa pessoa e eu posso tentar ajudar ela a cuidar dela. Dessa forma, eu tenho uma pessoa na rua sem cuidar nenhum que vai gerar crime, que vai gerar outros... É uma coisa que eu estava pensando sobre, eu não tenho, assim, claro, uma decisão, mas eu... É, isso é bastante complicado. A gente não vai sair com a resposta daqui, mas eu... A gente não vai sair com a resposta, assim, o que eu... É que uma coisa é num pensamento libertário já operacional, dentro da realidade que a gente tem hoje, talvez, que eu acho que é o mais complexo. O que eu já tenho como bem definido é que o Estado atrapalha a questão. Isso é algo que eu já pensei bastante sobre o assunto, já li bastante sobre o assunto, já tenho bem definido. O Estado atrapalha a situação de várias formas, incluindo proibindo as drogas, essa é uma das formas. Como assim proibindo as drogas? Porque a demanda continua existindo. A gente sabe... A gente tem um exemplo excelente que foi a proibição do álcool nos Estados Unidos, em que as pessoas... Como não tinha mais a possibilidade de utilizar bebidas alcoólicas leves, como cerveja e... Cerveja e vinho, por exemplo, o... Cerveja... Cerveja e vinho ocupavam espaço, né? Sim. Então, o que as pessoas acabavam optando para ter o barato, vamos usar essa palavra, no menor volume possível, acabavam optando por destilados. destilados, né? Então, você tinha o consumo de bebidas mais recreativas, digamos assim, né? Vinho e cerveja, por exemplo, reduziu drasticamente, o consumo de destilados subiu muito, a qualidade dos destilados caiu significativamente, como... Você já não tinha mais... o uso clandestino, né? O Al Capone, acho que era uma questão, a história dele é referente. Sim. Como o controle, né? Não apenas o controle governamental, mas o próprio controle da... Todo o controle, né? Ficou muito pior, então aí você começou a ter vários aditivos nessas bebidas alcoólicas sendo colocadas, então você tinha bebidas alcoólicas que eram literalmente veneno, então pessoas passando mal, tendo problemas de saúde por causa da baixa qualidade das bebidas e tal, ou seja, uma desgraceira toda acontecendo porque o Estado proibiu as bebidas alcoólicas, inclusive muita gente partindo ao UR, largando as bebidas alcoólicas e partindo para o uso de opiáceos. Quando acabou a proibição de bebidas alcoólicas do que o governo fez, proibiu os opiáceos. E aí começa você ter heroína, blá, 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 e a história segue até você ter a guerra das drogas e cocaína e metalfitamina e a coisa vai cada vez piorando, né? Então, ou seja, a gente sabe por dedução lógica e a gente sabe por ética, né? que o Estado não deveria estar se envolvendo nas decisões do indivíduo e a gente sabe por empiria, né? Pelos exemplos que a gente vê, pelos exemplos do dia a dia, que o Estado atrapalha a situação. Então, isso é uma coisa. Então, primeira coisa que poderia, que deveria ser feita, eu sei que é extremamente impopular isso, mas é libera tudo. Sim. E aí, você liberando tudo, o mercado, as pessoas, as associações, as igrejas poderiam tentar encontrar soluções para os clientes. A própria iniciativa privada teria alternativas para fazer isso. E aí, a gente ia ver, provavelmente, sei lá, clínicas de reabilitação tentando métodos diversos, a gente veria, inclusive, né, pegando esse pessoal que está nas ruas para trabalhar e com o tempo reduzindo a dosagem, ou, sei lá, eu não sei, o pessoal iria fazer várias tentativas e as melhores tentativas seriam replicadas e com o tempo o problema seria solucionado completamente? Não. Mas, seria reduzido, sim. tirando o Estado. O Estado parando de atrapalhar. É, quer dizer, o que a maioria das pessoas falam sempre é aquela situação e eu tenho um pouco de dúvida, às vezes, de uma situação como hoje, o socialista, ele vai dizer, não, mas e a classe e os mais pobres e como é que eu vou fazer com eles? Eu sempre entendo o quão errada a operacionalização disso, mas o que eu tenho ainda certas dúvidas é como que a gente pode fazer como o nosso Estado hoje está, reduzir ele, mas garantir com que as pessoas tenham pelo menos o mínimo de cartas para jogar o jogo. Essa é uma dúvida que eu realmente tenho, assim, como que eu consigo? Porque se eu inicio uma, sei lá, liber, sabe, ou algo assim, eu tenho as pessoas e aos poucos elas vão entrando nesse local e igual o Felipe, esse meu amigo que era da Suécia, ele comentou, lá o problema quando teve a questão dos imigrantes. Veio 200 mil numa paulada só, então é difícil de essas pessoas se adaptarem à cultura de uma forma assim, é um volume muito grande, então quando tu tem, as pessoas vão entrando e vão se adaptando a essa realidade, mas aqui, como é que eu faço isso? É, mas é que assim, eu acho meio desnecessário isso, porque a gente não vai ter o Estado desaparecendo de um dia para o outro, esse é o primeiro aspecto. Certo? Segundo aspecto, caso isso acontecesse, né? Eu estou realocando a riqueza e colocando ela para o outro. É, tipo assim, a estrutura continua existindo, então quem é enfermeiro continua sendo enfermeiro, os hospitais continuam existindo, os carros continuam, os carros não desapareceram, Thanos não fez, e metade dos médicos sumiram, e metade dos professores sumiram, lá os cubanos. Sabe, não existe, tá? Então, a sociedade iria se realocar, né? Então, você pode ter alguns choques acontecendo, né? E isso, de vez em quando, realmente acontece, às vezes você tem governos que colapsam, né? A pandemia provou, acho que, muito disso, a pandemia mostra que, assim, é algo que ninguém previa e foi um choque tão grande, mas sim, se adapta a várias situações, a mesma coisa seria assim. E convenhamos, a pandemia foi um choque causado pelo governo. A forma que o governo lidou foi um choque... A pandemia não foi um choque causado pelos vírus, a pandemia foi um choque causado pelo governo. Certo? Eu entendo, eu acho que... Vamos ser... Claro. Justos. Vamos ser justos, né? Então, ok, o vírus existe, eu acredito que o vírus existe, né? Não acho que seja teoria da conspiração, não é esse o ponto, né? Eu só acho que as medidas que foram tomadas foram estúpidas. Então, exatamente isso, eu achei, me deixou assim, sabe, uma pulga atrás da orelha quando esse meu amigo que estava aqui, da Suécia, ele explicou, olha, hoje o governo sueco é progressista, quem está no poder lá, por mais que é uma monarquia, lá não teve o lockdown. Daí, o que ele falou? Olha, por que o governo que está no poder vai adotar uma medida que vai prejudicar o governo? Os outros países que talvez tenham um vez mais capitalista, mais liberal, a oposição vai brigar por uma medida que prejudique o governo? Sim. Então, foi isso que ele falou, olha, faz sentido, porque lá eles não quiseram, mas nos outros eles querem que façam o lockdown, que fizessem. Aqui no Brasil é bem visível isso, né? Porque quem fez o lockdown foi a oposição ao governo, porque isso é prejudicar o Estado em si, o governo. foi uma tentativa de prejudicar o presidente. Eu não gosto de Bolsonaro. Mas está tudo certo, a gente não precisa provar nada para ninguém. Deixa eu, deixa eu, por favor, não sou bolsonarista, gente, eu não gosto de presidente, por mim, eu colocava um travesseiro lá. Ia fazer, olha, eu acho que ia ser melhor. Mas o ponto é, quem criou as medidas restritivas foi o pessoal querendo prejudicar o governo para que o Bolsonaro se desse lado. E que provavelmente se fosse o governo da oposição que tivesse no poder, o outro faria a mesma coisa. Exatamente. Isso que me revolta. A briga política tem mais valor do que a... Do que a de do mundo. É, do que os valores em si, do que os princípios que a gente recebe. Pegando assim, os meus princípios são éticos, eu sempre volto aos princípios éticos. A gente teve algumas discussões no início desse papo de pandemia, de, ah, o que deve ser feito? Desde o início a minha conversa foi, eu não sei exatamente qual é a qual é a realidade disso, eu não sou epidemiologista, me parece que não é tão grave quanto estão apontando nós, né, inclusive em alguns grupos eu até postei alguns dados e por, talvez por coincidência, tá, eu não estava tão errado, mas o meu ponto foi, né, porque eu sou engenheiro então eu sei geográfico, tá, não me parece que que a doença é tão grave assim, mas tá, ok, parece que sim, há uma doença, beleza, porém, né, nós como vindo de um princípio ético, né, um humano não deve mandar na vida do outro humano, então o papo para aí, nessa premissa simplesmente para nessa premissa qualquer a qualquer medida de mandar na vida de outra pessoa é errada, então mandar alguém fechar a sua loja é errada, se o cara achar que deve fechar a sua loja porque, sei lá, ele pode ficar doente ou não sei o que, ele fecha, se você achar que não deve ir ao trabalho porque você pode ir ao direito, você não vai, certo, se você tem idosos na tua casa e tal, não sei o que, blá, 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 negocia na tua escola, negocia no teu trabalho, blá, 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 vocês conversam e tentam chegar no meio termo, ok, agora, mandar alguém não fazer tal coisa ou mandar alguém fazer tal coisa é errado, o ponto é basilar, é isso, acabou, a conversa deveria, a conversa deveria parar aí, mas não, aí fica honesta, porque não sei o que, vai salvar em tantas mil rios, como é que tu sabe, a economia a gente vê depois, cara, a economia é vida, se não tiver economia as pessoas morrem de fome, inclusive, teve, tipo, isso nem deveria ser relevante para a discussão, mas, sei lá se foi a Unicef, mas, algum desses órgãos aí falou aqui, 12 mil crianças estão morrendo a mais por dia de fome ao redor do mundo por causa dos problemas econômicos causados por governos ao redor do mundo. Fora, a quantidade de óbitos que a gente vai ter por falta de diagnóstico pelas pessoas não poderem estar utilizando o hospital. Eu estava vendo também que na Califórnia e em Nova Iorque, por exemplo, são dois governos progressistas que lá seriam aqui, então, lá estão tendo os piores resultados tanto econômicos quanto de saúde. Sim. Então, não, eu concordo, eu acho que... O caso da Suécia, que teve números bastante, bastante ruins comparados com nos países vizinhos, ele, claro, sempre vai ter explicações pós-fato, mas existem explicações boas. A Suécia contabiliza como morte por Covid pessoas que morrem com comorbidades. A Noruega, não. Então, tá, ok, a Suécia vai dando números mais altos. por algumas questões de forma como é estruturado o sistema na Suécia, a Suécia tem asilos, né, a gente chama de asilos, a gente chama, sei lá, casa de depoimento, bastante grandes, então, isso faz com que tenha bastante contaminação cruzada, né, e inclusive parece que os funcionários também não, eles vão bastante de um asilo para outro que acaba levando o vírus. Quando começou, os países vizinhos, quando os países vizinhos começaram a fazer o lockdown, a população da Suécia estava voltando de férias dos Alpes, onde tinha, já tinha acontecido a contaminação dos Alpes, então, elas voltaram trazendo vírus, então, existe, ao que parece, pelo menos, isso é teoria, não sei o quanto é verdade, mas ao que parece, tem vários fatores que coincidiram para que a Suécia tivesse um feito o lockdown ou não, mas não faz a menor diferença. Se a gente fosse ver a situação, o meu questionamento também foi as praias, estava todo mundo questionando, o pessoal na praia, os números não estão aumentando mais. Sim, toda doença tem, isso acontece com várias coisas, existe uma curva muito conhecida que é chamada de curva logística, em que, por exemplo, quantidade de TVs por residência, quantidade de televisores por residência, ela faz isso, né? começa a subir, então começa a ter um crescimento exponencial, né? Aí passa a ser linear e depois estabiliza, né? Isso acontece com tudo, inclusive com gripe. eu quero ver como é que vai ser o comportamento do COVID pós-eleições, como vai ser no mundo pós, assim, não que ela vai sumir, mas eu quero ver como é que vai ser o comportamento do... Eu não vou perguntar, eleições pós-COVID e COVID pós-eleições. Exato, o que que muda? Como é que vai se lidar com isso? Porque isso é legal, triste, mas como é mundo, tu tem troca de poderes em si, então tu vai poder ver muito sobre ações e sobre como as coisas funcionam, eu acho que não vai desaparecer tão cedo, mas eu acho que a hipocrisia ou sei lá, muitas coisas vão acontecer. É, eu não sei, eu acho que é uma incógnita, porque a gente sabe que é só política, e depois que depois que aparece, depois que as eleições passam, sempre tem alguma mudança de caminho, então, não sei. Não, não vamos saber especulação, mas isso aqui é quase tudo especulação, mas eu estava, inclusive tem uma uma nutricionista, a minha nutricionista que vai vir aqui da semana que vem, e ela entende muito sobre assim, sobre alimentação, suplementação e tudo, e eu estava lendo um artigo que eu vou até conversar com ela, eu já tinha acompanhado ele há um tempo atrás falando sobre a questão da vitamina D e o Covid. Existiam algumas análises já sobre estudos na Tailândia, nas Filipinas, em que 96%, eu vou errar talvez o percentual dos óbitos, tinham insuficiência ou insuficiência de vitamina D no organismo. E daí, beleza, eu fui vendo um pouco disso e a conversa, o que as pessoas colocavam, meu, tem indícios, não que vai salvar, não que é um baita do medicamento, mas que a vitamina D, ela tem ajudado as pessoas a resistirem a não morrerem de Covid. Eu até salvei os artigos científicos que me mostravam esses estudos e não eram estudos populacionais, eram em cima dos indivíduos que internaram e tudo. Aí ontem eu fui entrar de novo para ver se tinha alguma atualização e saiu um estudo novo na Espanha em que os caras fizeram sobre isso, em que eles pegaram, foram, claro, uma tiragem pequena, foram 76 pessoas, mas eles fizeram dentro das internações para não ter dúvidas sobre a idade, sobre as pessoas, sobre as comorbidades. Então eles pegaram um grupo com 50 pessoas e um grupo com 26. Grupo com 50, eles deram calcidiol, se não me engano, que é a vitamina, tu suplementa a vitamina D ou pelo sol ou por um suplemento, vai para o teu fígado, o teu fígado processa e ele cria essa substância que é praticamente um hormônio, se não me engano. E eles dão direto essa por via oral. E das outras 26 pessoas, não. Dessas 26 pessoas, 50% delas, ou das 26, 13 pessoas foram internadas, foram para o TI e 4 morreram. das 50 pessoas que tiveram, 2%, uma foi internada e nenhuma morreu. E eles estavam mostrando assim, e daí eu achei um outro estudo que mostra, um estudo de Boston, Common Health, o site, falando que os moradores de rua tinham imunidade ou eram assintomáticos na questão do COVID. Aí a gente estava vendo sobre, as pessoas fazendo uma conexão de que essas pessoas, elas convivem mais tempo na rua e elas não têm insuficiência de vitamina D no organismo. Porque a vitamina D também serve para tratar problemas, para evitar problemas respiratórios. Aí eu estava olhando, assim, eu estava lendo isso, falei, tá, faz sentido. É uma suplementação de vitamina barata e realmente a população, não só brasileira, mas global, tem insuficiência, quase deficiência de vitamina D. Então, poxa, por que não dar uma vitamina D para as pessoas como prevenção? Não vai dar cura, mas assim, dá, não digo, mas por que não incentivar as pessoas, assim, ó, compre, se você não pode tomar sol ou tomar uma suplementação, não vai te salvar, mas te ajuda. A gente está falando sobre medicamentos em vez de falar assim, gente, vai, sei lá, corre, então vai fazer um exercício, perde peso. Não, eu ia por um caminho mais simples, por que não deixa o pessoal ficar no sol? Exato. Deixa o pessoal na praia, mas assim, é uma coisa simples, mas assim, é uma informação que está lá e assim, não vai te matar tomar vitamina D. Sim. O que está colocando, claro, vai ter um monte de gente que pode questionar em si, eu vi que tem bastante esses fundos sobre isso, mas poxa, em vez de, hoje, o que um presidente fala sobre o medicamento define se é bom ou ruim pela oposição, não se a ciência não interessa. Mas ok, eu só, eu estava com isso porque eu li e eu falei, poxa, eu já encomendei vitamina D já, eu quero falar com a nutricionista para tirar essa dúvida, inclusive teve um colega que o tio dele faleceu de covid, a princípio não tinha nenhuma comorbidade, eu até questionei, ele vai levantar essa informação para saber se possuía alguma alguma deficiência ou insuficiência de vitamina D. Ah, e o estudo fala também porque nos Estados Unidos, no início, eles falaram que o vírus afetava muito mais os negros, afrodescendentes. Aí existe um estudo mostrando também que pela pigmentação da pele, então assim, tu absorve menos vitamina D no sol. Então, os negros, ou seja, dependendo da região que eles vivem, eles têm menos sol e eles já absorvem menos. Então, a insuficiência, a deficiência de vitamina D é maior. inclusive na Suécia, o estudo que mostra que teve uma migração de somalianos para lá e eles têm deficiência de vitamina D e eles são mais prejudicados pelo Covid e por doenças com insuficiência respiratória. Nesse artigo que eu tinha lido, num dos artigos que eu tinha lido sobre a questão dos altos meninos na Suécia, falava justamente disso. Dos somalianos. Dos migrantes. Bom, é só... Sim, essa é a questão do que indica se o medicamento funciona é o político que o recomenda é incrível. Sim, se a gente quisesse que a corrigida fosse odiada, quer dizer, amada pela oposição, era só ele falar que era ruim. Não serve, ia servir. Sim, verdade. E o que eu queria te perguntar, a gente... Sim, normal. No fim, acabei eu falando um tempão, mas quando a gente parte do princípio do libertário, eu vi até a tua palestra que tu fala sobre o comércio, sobre as pessoas, mas a questão porque tu é mestre em moeda. Certo. E isso é o que eu tenho bastante curiosidade. Inclusive, me mandaram, o Hilário me mandou, agora há pouco, que saiu uma notícia sobre o governo querendo regular, agora saindo uma nova PL do governo para tentar regular de novo. Mas eu assisti o documentário do Silk Road, eu achei legal porque a gente já falou de droga. Sim. A Silk Road era o maior site de comércio disso, mas ele falava... Achei bem interessante, se eu não me dá isso, dá só um episódio só falando sobre esse documentário, que é o Deep Web, o nome... Deep Web. Um documentário sobre essa Silk Road, mas a criptomoeda em si é algo que... Eu ia te perguntar, tu comprou alguma... Tu tem terra em Libras, sabe? Em Libras, tá? Tem. Ah, que legal. Eu sou um dos proprietários de... Ah, que legal. Então, se o dia eu for lá, eu posso visitar... Pode visitar a minha cabana lá. Não está construída ainda. Tu pode fazer um Airbnb dela? Se tu construir ela? Cara, eu não vou perguntar. Eu pensei que tu possa. Vai ser muito legal. Não, eu... Meu, eu com certeza se eu fosse pra lá, eu ia ficar um dia lá. E eu alugaria no Airbnb. Mas a princípio é possível sim. Não, tá, mas desculpa eu falo com isso. Mas vamos lá. Live que aceita criptomoedas. Então, por isso que eu queria chegar no pensamento da criptomoedas. Tá, mas qual era a pergunta? Criptomoedas. Porque tu é mestre em dinheiro digital. Da onde que... Da onde que surgiu criptomoedas? É, não. Da onde que tu entrou nesse meio? Olha, eu acho que isso deve ter sido lá por 2014, mais ou menos. Nessa época. Então, eu comecei... Sei lá. Na verdade, eu não lembro onde eu... Você é programador também, não é? Você é programador. Eu tinha esquecido. Então, eu não sei onde é que eu vi algum artigo, alguma coisa falando sobre o Bitcoin. E eu... Valia quanto na época? E eu fiquei fascinado, simplesmente, né? É, eu sei que foi mais ou menos nessa época porque valia 200 dólares, eu acho. Então... Eu fui... Porque já me perguntaram isso e eu também fiquei curioso. Quanto valia na época? Não, não. Na verdade, foi o contrário, né? Quando foi que eu descobri que existia Bitcoin? Pá, valia uns 200 dólares. Então, aí eu fui... Fui lá no gráfico... Legal, falou histórico. Quando é que Bitcoin valia 200 dólares? Ah, foi lá por 2014. Então, foi nessa época. Então, eu fiquei sabendo que o Bitcoin existia e comecei a... Tá, o que é esse negócio? Fui estudar e fiquei simplesmente fascinado. Porque o aspecto técnico é fascinante mesmo. E a parte de que o Bitcoin resolve um grande problema do mundo é animal. assim, é uma coisa... Eu acho que não tem palavra para descrever. Porque a gente... Você não vai lembrar disso, porque tu é muito mais de mim do que eu. Mas eu vivi a época da hiperinização nos anos 80. Então, eu lembro muito bem o tamanho do pepino, que é você ter uma moeda desvalorizando 30%, 40%. Não ao dia, mas assim, ao mês, né? Então, você recebeu o teu salário... Corre comprar... Corre para o mercado, né? Todo mundo que podia, tinha freezer, ia para o supermercado, comprava tudo que dava, né? E enchia o freezer, porque se fosse comprar no outro dia, já era outro preço. Então, isso era um pé no saco. E aí, em vários problemas que iam acontecendo, né? E isso gerava para você, né? E aí, depois, vem todas aquelas palhaçadas de congelamento de preço, o que só acaba causando escassez, né? Então, o que era para ser uma solução, né? Do governo, de novo, né? Acaba sendo... Acaba gerando problemas ainda maiores. Então, e a inflação, isso é uma coisa que, na época, eu estava começando a aprender, né? A inflação de preços, ela é uma consequência da inflação monetária. O governo imprime dinheiro e isso faz com que os preços aumentam, né? Então, na época, tinha, tipo, qual era a história que se contavam para a gente, né? Além da história de que, ah, os empresários gananciosos estão aumentando o preço, né? Além dessa ladainha, existia uma história mais técnica, né? De que a inflação tem um componente inercial, o que, por um certo lado, é a verdade, né? De que, como você já sabe que o preço dos teus insumos vão aumentar, você já aumenta o preço do teu produto. Então, porque... Ah, né? Tu sabe que o preço da tua matéria-prima, quando tu for comprar, já vai aumentar. Então, tu já dá uma atualizada a mais na tua tabela de preço, né? Então, tem isso também. Isso até tem um certo fundo de verdade, né? Mas, na verdade, o que acontece é que o governo tem três formas de se financiar. Ele cobra impostos, ele emite dívidas, pega dinheiro emprestado e ele imprime dinheiro. Cobrar impostos é um problema, porque isso é impopular e ele desincentiva a produção. Então, quando você... Imagina, assim, tem aquela questão da curva de Laffer, né? em que se o governo... Teve um economista chamado Laffer, claro, que ele falou se o governo arrecadar... Se a alíquota de impostos for zero, o governo não arrecada nada. Se a alíquota de impostos for 100%, o governo também não arrecada nada, porque ninguém vai produzir. Ninguém vai produzir. Certo? Se tudo que eu produzir eu tiver que dar para o governo, eu vou surfar, eu não vou ficar produzindo. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma curva e essa curva vai ter um pico. Certo? E onde está esse pico? Ah, isso não tem como definir. Mas aí os economistas vão falar, ah, isso fica lá uns 40%, alguma coisa assim. Acontece que a gente já passou desse pico. Então, não adianta o governo querer aumentar a alíquota, querer cobrar mais impostos, ele só vai desestimular a produção e ele vai cada vez arrecadar menos. Então, aumentar imposto, esquece, não dá. Segunda opção é emitir dívida. Isso também é um problema, porque quanto mais o governo emite dívida, mais ele vai ter que oferecer de juros e aí fica mais difícil para ele pagar esses juros. Ele vai ter que emitir dívida para pagar os juros. Ele começa a entrar numa bola de neve, chega uma hora que ele entra em deforço, em que ele não, ele vai ter que dar calote, sei lá, como o governo brasileiro inclusive já fez. Então, tá, ok, também é uma, é um problema. Também não dá, não dá muito certo, você até consegue fazer por um certo tempo, a dívida brasileira já é do tamanho do PIB, não dá. Terceira opção, imprimir dinheiro. E é o que os governos invariavelmente acabam recorrendo. e aí quando o governo começa a intervir dinheiro, vamos fazer de conta que amendoim a gente vai utilizar como dinheiro, certo? Então, um amendoim vale uma caneca hoje, né? E aí, eventualmente, a gente percebe que existe o dobro de amendoins no mercado. agora, a caneca vale dois, três, quatro, agora o governo, agora a caneca vale dois amendoins. Tem três vezes amendoim no mercado, agora a caneca vale três amendoins, porque a quantidade de canecas permanece razoavelmente a mesma, né? Então, esse é basicamente o problema da inflação. e a inflação tem uma outra, além desse, dessa questão de aumento de preços, né? Isso até não seria um grande problema se, ok, o preço das coisas aumenta, mas o seu salário também aumenta, então tá, enfim, tudo na mesma. A questão é que existe um, uma situação em que foi prevista por um economista chamado Cantillon, há uns três séculos, em que ele fala, e na época, nem existir papel moeda, ele tava falando em ouro, né? Em que, quando você, quando o governo emite dinheiro, né? Fazendo pra nossa realidade, né? O argumento dele. Quando o governo emite dinheiro, ele não emite dinheiro e pá, entrega pra todo mundo. Ele entrega pra algumas pessoas. Certo. E essas pessoas recebem dinheiro antes. Banco. Eu sei, tô colocando uma forma de distribuição. Pra algumas pessoas. Ok, sim. Ok? A gente vai dizer que vai falar quem são. Então, o governo entregou pra algumas pessoas. Essas pessoas receberam esse dinheiro e gastaram, né? Mas outras pessoas não receberam esse dinheiro ainda. Então, elas não sabem que esse dinheiro não surgiu. Então, essas pessoas que acabaram de receber o dinheiro, elas compraram as coisas no preço antigo. Certo? Massa. Elas reajustaram o preço. E aí, quem vendeu pra essas pessoas perceberam isso, né? E conforme esse dinheiro novo vai percolando pela economia, os preços vão sendo reajustados. Quem recebe esse dinheiro por último, recebe esse dinheiro desvalorizado. Então, fazendo uma... Dando uma resumida, isso faz com que quem recebe o dinheiro por último, no fim, tá transferindo sua riqueza pra quem recebe dinheiro primeiro. Quem é que recebe dinheiro por último? É a plébio. É a galera chão de fábrica. Quem é que recebe dinheiro primeiro? É a elite do funcionamento público. São os políticos, são os empreiteiros. Sim. Certo? É a galera que faz contrato direto com o governo. Então, você tem o pessoal chão de fábrica subsidiando a elite. Nesse caso, não é uma... A briga aqui, não é capitalistas versus proletários. É povão versus elite política. Certo? É o povão subsidiando o governo. São os pobres dando dinheiro pra política. dando sua riqueza, seu suor pra política. Então, isso é o que tem de sinistro. Isso é o que tem de cruel na infração. Voltando pra Bitcoin. Não é? Foi boa? Foi boa. Excelente. faz total sentido, claro. Então, voltando pra Bitcoin. Bitcoin é uma forma de dinheiro que não é emitida por um governo. E essa é a grande diferença. Bitcoin é emitido de forma descentralizada por agentes espalhados pelo planeta que estão oferecendo tecnologia, suporte, seu trabalho, porque administrar máquinas, gerenciar rede, ensinar trabalho. E esse pessoal tem interesse que essa moeda funcione. Ao contrário do governo. Não que o governo não tenha interesse que o real seja uma moeda boa, mas esse interesse é um interesse de muito curto prazo. O político está mirando nas próximas eleições. Ele não está mirando daqui a 100 anos. Ele não tem o propósito da continuação do legado. Exatamente. Até tem aquele argumento que é extremamente válido do Hans-Hermann Hopper, ele afirmou bastante esse argumento, de que uma monarquia é melhor do que uma democracia. Porque, numa democracia, o rei está preocupado com o que ele vai deixar para o filho dele. Ele não quer que o filho dele morra na igreja. O político não. O político está preocupado com a próxima eleição. Então, o horizonte dele é muito mais curto que uma multa, é muito mais próximo. Então, a preferência temporal do político é muito mais alta, é muito mais curta. Então, o governo não vai cuidar tão bem do dinheiro quanto os mineradores e a galera que cuida da rede. Nunca havia um governo feliz em deixar dinheiro para o próximo ou o que eles dizem, torra tudo e não deixa nada no orçamento. Sim, sim. Então, você tem esse incentivo perverso do governo de criar dívidas, fazer obras ligando nada a lugar nenhum. Eles vão realmente torrar o dinheiro e isso vai ser cruel com a população especialmente baixa venda. E como o Bitcoin não está sendo gerenciado, na verdade, o Bitcoin não está sendo gerenciado por ninguém. Isso é o que acaba sendo mais legal. Ele é gerenciado por uma fórmula matemática, digamos assim. Um algoritmo que ele se gerencia sozinho, na verdade, as pessoas só ajudam a... Só abrem passagem, praticamente, ou ajudam na operação. Sim, as pessoas mantêm a rede funcionando. Eles não gerem, eles ajudam a operacionalizar. Eles operam. Mesmo o pessoal que tem muitas máquinas ligadas na rede de Bitcoin tem de poder de influenciar a rede, é miserável. A rede se opera sozinha. Então, essa é a beleza do negócio. E aí, com isso, você tem o hard money, você tem um dinheiro duro, um dinheiro que não se molda facilmente. É muito difícil ele ser moldado às vontades políticas. Então, pode ser que Bitcoin fale? Pode. Pode ser que o Bitcoin dê algum problema na rede, sei lá, aconteça alguma coisa e daqui a pouco, sei lá, dê um creche aí, sabe, que a coisa de Bitcoin não vale mais nada, que a rede seja corrompida, não sei. pode acontecer? Pode. Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, muito, mas muito menor do que a probabilidade do Bitcoin do real ia a zero. Sim, de um governo incluir. a vida média de uma moeda estatal é 27 anos. Legal, não me fazer ideia. Sim. Então, e o Bitcoin está aí operando há pouco mais de 10 anos, 2008, 12 anos. Mas tem uma coisa que tu falou em uma das tuas palestras que eu achei muito legal que é essa questão do eu comparo a criptomoeda ou o Bitcoin e isso. Quando criou-se o Napster, tu falou um pouco sobre isso, que é o Metallica, inclusive uma banda que eu também gosto, foi atrás e houve uma briga, eu lembro, eu lembro certinho do, não lembro o nome dele, do fundador do Napster num VMA indo publicamente no palco pedir desculpa, os caras fizeram todo o cenário para ele fazer isso, só que beleza, eles fecharam o Napster. Mas não adianta, eu acho que a lógica da tecnologia por si que ele desenvolveu depois apareceram várias outras, o Torrent, o Depart Bay e todo o resto. Então, talvez a criptomoeda seja a mesma forma, alguém tentou, pode tentar destruir esse meio ou o Bitcoin em si, mas a criptomoeda ou esse meio descentralizado, talvez ele vai surgir de novo, vai vir dois, vai vir três, vai vir quatro. Sim, agora que a Pandora já saiu da caixa, se é que é essa expressão, colocar de volta vai ser bem difícil. Então, sim, pode ser que a rede do Bitcoin não seja perfeita e dê algum problema, mas agora a gente já tem um exemplo a ser seguido. Então, depois do Bitcoin, muitas, mas muitas moedas foram criadas, são bobagens, mas... Provavelmente as que eu comprei. Na época eu comprei algumas. É, tudo bem. Mas, assim, muitas elas vêm com algumas propostas bastante interessantes, com algumas tentativas, sabe-se lá se boas ou não, mas de tentar resolver alguns problemas do Bitcoin. então é possível algum cenário em que o Bitcoin desabe e alguma dessas moedas floresça. A gente não tem como saber o futuro. Mas o Bitcoin em ti, ou em por si, ou a criptomoeda, ela te interessa também pelos princípios dela e pela tecnologia? Sim. Porque ela mostra que ela favorece o indivíduo, ela não tem o controle do Estado, principalmente, acho que vai muito de encontro. E, é claro, a tecnologia por si também, né? Não, certamente. Eu acho que o mais importante do Bitcoin não é não é a questão de de investimento, de ficar rico, qualquer coisa parecida. O Bitcoin existe para nos deixar mais livres. O o dinheiro é uma forma bastante importante do governo controlar a sociedade. se não fosse não existiria um leis de curso forçado. A lei de curso forçado é a do governo obrigar que tu consulta. O governo te obriga a usar real. E isso não é só no Brasil. Praticamente em qualquer país do mundo você é obrigado a usar moeda local. É um exemplo que eu dou na palestra que você assistiu. Se você tiver uma loja e você não quiser aceitar real é um crime. Basicamente eu acho que não é colocado desta forma. Eu não lembro como é colocado mas é basicamente um crime. Se você quiser aceitar na tua loja apenas moeda de ouro moeda de prata ou qualquer outra coisa isso é uma ofensa. Você não pode. Você é obrigado a aceitar moeda corrente do país. E isso é em qualquer país. Então o governo faz isso e inclusive você é obrigado a pagar impostos como você é obrigado a pagar impostos na moeda do país. Certo? Então você é forçado de várias formas a utilizar a moeda do país. isso são as leis de curso forçado. Então o Bitcoin é uma forma de você fugir das leis de curso forçado porque dá uma oportunidade de escapar disso. Mas e o governo hoje tentando fazer esse controle? É que aí a gente está numa área cinzenta. Você não é proibido de usar o Bitcoin. eles vão tributar por isso. Eles tentam tributar mas você pode não declarar. Não precisa? Sim. Aí vai depender de cada um. Só que eu tenho a mesma autonomia hoje eu acho que não só isso. Eu posso comprar coisas ou comercializar em que isso não necessariamente precisa passar pelo governo. coisa é eu ter o Bitcoin parado. Outra é eu poder comprar alguma coisa na Coreia do Sul. É isso como eu falei é uma área cinzenta porque o governo não proíbe você de fazer escambo e a gente pode muito bem considerar que se você tiver comprando essa caneca de mim eu estou te dando essa caneca você está me dando um milésimo de Bitcoin e a gente está fazendo escambo é uma forma de ver as coisas então o governo vai entender dessa forma? Não sei provavelmente não muito provável que não mas então é onde eu digo que a gente está numa área cinzenta que isso ainda vai ser descoberto o governo pode tentar atrapalhar sim pode ele vai conseguir não sei então você deve fazer isso? não sei pelo partido do princípio libertário cabe a cada um fazer o que ele bem tem mais ou menos isso sim faz aquilo que a consciência diz que você deve para que que tu imagina o bitcoin daqui uns 5 10 anos ou a criptomoeda em si? Olha vamos falar assim do ponto de vista tecnológico eu vejo muita coisa muito eu por coincidência comecei ontem um canal no youtube para falar de bitcoin no dia a dia então qual que é o nome do canal? o nome do canal é bitcoin na prática e deve ter 5 inscritos ok os nossos 12 aqui se eles aí já dá exatamente então o objetivo lá eu inclusive falo isso no vídeo de abertura que é o único que está lá eu estou preparando mais um para lançar essa semana que é não é falar sobre política não é falar sobre libertarianismo é falar ferramentas que existem hoje para usar bitcoin então o que seria a ferramenta mais importante e é o que eu vou acabar mais falando é a lightning network então bitcoin se baseia em uma coisa chamada blockchain que é cadeia the box traduzindo literalmente é como se fosse um livro caixa é um livrão certo com registro de registro de transações então lá vai estar x, y, z mandou para a aba c é isso então é claro que isso está tudo registrado de uma forma extremamente segura isso é o legal do bitcoin esse livro é praticamente impossível de ser forjado não tem como voltar algumas páginas a pagar e escrever outra coisa então não tem como o gerente do banco ir lá e operar um registro certo então isso é o bitcoin tem várias grandes sacadas assim para impedir que esse tipo de coisa possa ser feita então a segurança da rede do bitcoin é absurdamente grande só que essa segurança custa muito caro você consegue fazer 5 transações por segundo na rede do bitcoin o que é nada apenas a operadora visa consegue fazer 50 mil transações por segundo 50 mil por segundo e a e o bitcoin faz 5 certo então não dá para você rodar a economia nem de uma cidade eu tinha a impressão de que pelo blockchain seria muito mais eficiente mais rápido não por capacidade de computação isso é por uma questão de desenho porque ou você tinha velocidade ou você tinha segurança foi optado por ter segurança e esperou-se que alguém fosse resolver esse problema em algum dia no futuro uma proposta bastante promissora entrou em funcionamento no início de 2018 que é a Light Network eu acho que eu vi uma imagem disso como se fosse uma nuvem é o pessoal coloca uns raios lá a gente pode encontrar uns raios é uma rede que vai em paralelo digamos assim com a rede do blockchain em que você abre um é que assim explicar essas coisas de urgência é que nem aqueles filmes de hacker que o cara entra assim tem todos aqueles gráficos lá de computação na verdade tem nada a ver com aquilo mas assim é uma rede ela vai acelerar o processo de forma bem legal resumindo é uma rede que vai em paralelo com a rede do bitcoin em que sim você transaciona bitcoins mas você não fica entupido entupindo o blockchain você tira os bitcoins lá da rede do bitcoin e abre um canal é um túnel assim tu abre um canal de pagamento entre mim e você e a gente fica transacionando nós dois se eu tiver um canal de pagamento entre mim e ele e você quiser fazer um pagamento para ele mas tu não tem um canal de pagamento entre vocês dois eu estou criando avenidas para cerrar o processo esse pagamento passa por nós dois aí você pode ter uma empresa lá que é um hub de pagamento que ela tem tem lá mil canais de pagamento e aí ela quando aquele cara vai querer fazer pagamento com aquele cara pode passar por ele é como se eu já tenha uma conta cadastrada hoje no banco eu já criei um processo uma avenida de que essa operação ela só aí no final você acaba tendo não um banco você acaba tendo uma nuvem de canais de pagamento então é um conceito bastante e daí isso vai deixar já tem uma estimativa do quanto vai acelerar versus o quanto isso praticamente não tem limite porque quanto mais gente querendo utilizar mais canais de pagamento vão sendo abertos e mais processadores de pagamento digamos assim seriam nós da rede vão sendo criados e como é que você utiliza você abre um você baixa um aplicativo pronto isso que a gente não está nem considerando a questão da computação quântica por exemplo que já deve ser algo que parece que é isso aí é um outro assunto em que muita gente fala muita bobagem mas você acredita que isso é uma possibilidade próxima ou que eu vejo alguns eu acho que não eu acho que não mas assim tipo se a computação quântica acontecer a rede tem mecanismos para se adaptar para se adaptar sim na verdade você vai shipar o negócio vai um pit my ride é um negócio se isso virar é dá para mudar uma forma como a rede de Bitcoin funciona para se adaptar é isso ok mas não é uma realidade próxima mas nem vai não é algo que a gente precisa mas tá então algo que no meu canal eu vou falar muito vai ser sobre a light network como é que você usa isso no dia a dia então voltando como eu vejo Bitcoin daqui 5 anos eu acho que vai ser muito mais utilizado do que é hoje e e a galera se preocupa muito com o valor do Bitcoin eu acho que há um potencial de crescimento muito grande porque quanto mais a rede vai sendo utilizada é uma questão de percepção de valor é uma questão de percepção de valor é uma questão de efeito de demanda como não serão criados muito mais Bitcoins do que existem hoje mas a gente vai querer utilizar então existe mais percepção de que é ok isso é uma coisa legal que vale a pena usar então existe mais percepção de valor perfeito o termo que usou valor é uma coisa subjetiva então eu acredito que o valor do Bitcoin sobe quanto sobe pode ser que dessa pode mas você não está pensando nisso desde que mais pessoas usem fortalece a moeda não pelo quanto ela ganha de valor monetário para ti mas sim porque ela é uma moeda que vai de encontro com valores libertários exatamente eu não vejo o Bitcoin como uma oportunidade para ficar mais rico um esquema para ficar rico não é isso é um sistema para nós ficarmos mais livres isso que me interessa que legal eu acho quanto tempo a gente está conversando uma e cinquenta quase passa rápido isso que eu tinha outras perguntas mas eu acho que eu vou fazer o seguinte eu realmente aprendi bastante hoje eu vou querer aprender muito mais eu queria muito feliz se mais para frente tu pudesse voltar para a gente conversar assim mas eu espero que tu também tenha gostado de bater um papo sobre isso não tenha sido somente um sei lá uma entrevista qualquer mas sim mais um bate-papo foi muito bom quando quiser me convidar estou à disposição foi um prazer com certeza fechou obrigado muito obrigado porra valeu e aí e aí Obrigado.